Fala galera, beleza? HackerGamer aqui, e dessa vez com mais um vídeo, com mais um jogo. E bom galera, estou trazendo a gameplay do GTA V de novo, né? E estou trazendo um mod muito foda que é da LaFerrari 2013. E bom galera, a Ferrari está na versão 0.5, né? Versão muito beta, mas está muito foda. Aí ó, os logos da Ferrari nas rodas, na porta do carro, ali na frente do carro. Mano, está muito pico esse carro, beleza? Muito detalhes no carro. Vamos aqui ó, porta abre para cima, né? Por dentro aqui está bem detalhado, ali ó. Quando eu liguei o carro, ali ficou mais claro, né? Está funcionando o painel só do RPM, né? A rotação no caso. A direção não está bugada, ela está girando. E a mão do personagem está bem certinho ali, né? Porta abre para cima. Mostrar aqui por dentro para vocês. Deixa eu ver uma coisa. Aqui, eu vou botar aqui na primeira pessoa. A direção ali, os detalhes. Deixa eu pegar a sniper aqui, que é melhor de mostrar para vocês. Vou pegar um rifle de elite. Isso é pica mesmo, tipo... Mano, o carro está muito foda, velho. Tipo, pica mesmo. Esse carro substitui o turismo, né? Turismo... É o turismo R, na real. Vai ter o tutorial do... Instalando o carro, beleza? Né? Aí ó, vou mostrar do outro lado aí. Muito foda o carro. E eu vou tunar esse carrão, beleza? Vamos entrar aqui. Vamos dar um rolê. A câmera de dentro. Dar um rolê aqui. Tá bem... Tá bem... Tá bom. Ficou foda o carro, mas... Sempre... Não é a versão completa, né? É a versão beta. Então... Sempre tem alguns bugs, né? Isso... Então daí a coisa é foda. Véi... É uma... Ó... Imagina quando tiver o... Pegar um carro desse... 100% completinho e tudo. Assim, tipo... Parecer... Parecer... Que nem... É um mod. Parecer tipo que é um carro do jogo mesmo, né? Daí a coisa é foda. Quero mostrar como é que está... O... Realismo na hora de bater o carro, né? Vou botar pra polícia não vir atrás e ir em cima. É... É... Tava fazendo... Efeito, né? Tá... O carro tá ficando cagado mesmo. Vamo dar mais uma batida. Ahn... Eu acho que... O vidro não quebra, né? Acho que nem o mod dos carros que já colocaram não quebra. Se eu não me engano, nenhum quebra, né? Então... Ahn... Quando os caras conseguirem fazer um carro que quebre o vidro, vai ser outra evolução já, né? Porque tipo... Ahn... Vamo ver... Ahn... Vou dar uns tiros aqui. Não, peraí. Aqui, vou dar uns tiros. Mas quebra o vidro. Ó, o vidro não quebra, né? Vamo ver... Furar o pneu. Fura. Ahn... Vamos ver se quebra aqui a lanterna. Que lanterna. O farol não quebra. O da frente não quebra. O de trás quebra. Ahn... Quebra o de trás, já tá quebrado. Ahn... Não tem marca de tiro ainda, então... É... É versão bem beta. Tipo, é a versão beta... É a versão alfa da beta. Então... Tipo, o carro tá bem... Tá bom e ruim ao mesmo tempo, né? Vamos... Acho que... Vamos dar mais um rolê. Se ligar o carro. Liga, bagaço. Ah, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Ah, deixa eu ver. Vamos ver. Vamo ligar o farol aqui. Vamo ver se... Vai... Ó, liguei o carro. Viu que ficou mais claro. Vamo dar o farol. Vamo ver se vai me dar. Vai aparecer alguma coisa do farol. Deixa eu arrumar o carro. Tá. Ahn... Não... Está aparecendo nada ali. Né? Vamo... Vamo ver do freio de mão. O freio de mão. Também não tá funkando, né? Então... É... Por enquanto tá bom o carro, né? Mas... Tem que dar umas arrumadas ainda. É... Vamos ver... Acho que... É... Vamo dar mais uma volta aqui. Né? Vou aqui na... Na Los Santos Custom. Né, galera? Bom, galera. Eu acho que... Eu vou dar um corte. Beleza? Já valde. E bom, galera. Voltei aqui. E já estamos... Na Los Santos Custom. Vamo aqui tunar... Esse carrão, né? Vamo consertar ele. Ahn... Eu não vou botar blindagem. Dá pra colocar freio e motor. Escapamento... Fica meio cagado, né? Não vai sair o... Fumaça. Eu vou botar igual que eu achei que ficou tri. Botar uma luz. Tá funkando. Neon também. Eu botei o xenon e o neon. Tá funkando. Tranquilo. Ahn... Os sirenes... Dá pra mudar também. Beleza? Ahn... A placa... Não dá pra mudar. Porque já... É... Não dá pra mudar. Ahn... Mudar a cor da... Fica normal. Ahn... Vou botar um vermelho, cara. Fica foda. Uma Ferrari combina com vermelho, né? Cara. Vamos ver aqui. Deixar esse vermelho, eu acho. Vamos ver... Vamos ver... Ó, lá dentro tá mudando, né? Não sei se vocês viram. Tá na cor vermelha lá dentro. Eu vou botar de ouro. Ouro pu. Coisa vai ficar foda, tio. Fica bugado. Fica bugado também. Então... Transição turbo. Vou mudar as rodas. Vamos ver como é que fica. Dá pra mudar. Tem algumas que fica bugada por causa daquela bagaça vermelha lá. No carro, né? Mas tem algumas que dá pra colocar. Eu não vou mudar. Vou deixar essa aí que eu achei muito foda mesmo. Da Ferrari. Do carro original, no caso. O Fumé, ó. Dá pra mudar. Ó, fica tudo escuro. Fica escuro o farol e o vidro, ó. Normal. No máximo. Fica foda também, né? Mas, tipo... Vamos ver. Eu acho que, se eu não me engano, não dá nenhum problema na hora do... Ali da... Vamos ver aqui. Pô. Ah, não. Tá. Vamos ver por dentro como é que fica. Ô, louco, bicho. Tá tudo bugado. É. Recomendo vocês não tunarem o carro, beleza? Porque, senão, vai dar esse bug aí. Não... Adiós, câmera em primeira pessoa. Não dá pra ver nada, cara. Então, tipo... É. Tem... Tem muito bug ainda nesse carro, né? Mas, o carro tá foda. Tá pica mesmo. Dá pra dar um... Umas carcadas aqui. Dá pra dar uns pega com esse carrinho. Não, né? Pô, aí. O lixo vermelho ficou muito foda, cara. Sai. Ele é legal. Pisca. Pode ter ligado ainda. Eu vou ir num lugar aqui. Tá, deixa eu quieto. Ah, deixa eu ir mais. Dá um rolê aqui, né? Deixa eu ir aqui na casa do Michael. Oi, eu nem me liguei que eu tô com o Michael. Veio que eu tava com o Franklin, cara. Boa, que louco. Deixa eu dar um rezinho aqui. É, o Franklin... O Franklin. O Michael quis ostentar, né? Depois que viu o... O Franklin com o carrão dele lá. O golzinho quadrado. Ah, que se você não viu, eu vou tentar ir deixando aí. Clica aí pra poder ver o vídeo do golzinho quadrado. Beleza? Que ficou um vídeo muito foda. Eu tunei o carro. Tem um tutorial. Beleza? Vamos aqui, então, dar um rolê. Ah, com o verro do Michael. O carro já deu o ré. Puxei a arma, já tava... Caracando o pé no ré. O acelerador, só que tava na marcha daí. Fazer um racho aqui. Ih, o cara vai ganhar do mente, ô. Pra que lado, pra que lado. Pra esquerda, vai, 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 vai. Ih, já ganhei, já ganhei. Agora eu fui. Agora não me busca mais, ó. Cento e cinco. Nossa, um. Cento e setenta por hora. Derrapei e bateu. Boião, eu conheço um canal. Cara, tipo, os caras são muito foda. Os caras. O cara é muito foda. Tipo, quando ele tá jogando o GTA V. Que eu só que eu vi no GTA V, né? Quando ele bate o carro, ele fala... BATEU! Muito foda, mano. Tá, né? Pra quem não... Pra quem quer saber qual é o canal dele, é o canal Xtreize. Beleza? Que é o canal do Dudu Moura. Bom, galera. Vamos agora para o tutorial, beleza? Já volto. Bom, galera. Voltem aqui e já estamos no tutorial. Como instalar o mod. Você vai aqui no arquivo em RAR e vai extrair para LaFerrari. Beleza? E vai acabar criando essa pasta aqui de LaFerrari. Bom, vai ter esses três arquivos aqui, né? Que é do carro. Vocês vão precisar ter o Open 4. Que eu vou deixar aí na descrição pra vocês baixarem. Abra o Open 4. Vão em GTA V. O Windows. Espera abrir o programa. Desce lá embaixo. Beleza? E vai em X64W. Tá? Vai em DLC Packs. MPB. Boostiness DLC. PC X64. Levels. GTA V. E vai em vehicles. MP Boostiness Vehicles. E bom, galera. Aqui vai estar o Turismo. Turismo R. Aqui, ó. Aqui é o carro que vocês vão substituir, beleza? Eu vou deixar o link também do Native Trainer. Pra vocês acharem o carro com mais facilidade. Recomendo vocês fazerem um backup. Caso dê algum problema, né? Fazer um backup. Vocês criam uma pasta com o nome backup. Selecionam os quatro arquivos do carro. E colam na pasta backup. Bom, galera. Depois vocês vão em Edit Mod. Sim. Daí. Vocês selecionam os três arquivos do carro da Ferrari. E colam aqui no Open 4. Bom, depois de vocês colarem. Vocês vão aqui em File. Aqui no canto, ó. File. E vão em Rebuild. Rebuild. E dão um Rebuild, beleza? Ok. E sim. Bom, galera. Vocês já podem fechar o Open 4. E abrir o jogo. Que o mod vai estar instalado. Beleza? Bom, galera. Vou fechar aqui a pasta. E já volto. Bom, galera. Voltei aqui. E já estou com o Michael. Com aqui, ó. Está na... D36 está na 30, beleza? Do carro vai aqui. Opa. Turismo. Espera aí. Deixa eu achar um cantinho aqui. Vou botar Turismo. E vai estar aqui a grande Ferrari, beleza? Deixa eu dar um Re aqui. Aham. Ficou foda essa Ferrari com esse cinza, mano. Está pica, mano. Sai, ô. É. Vai correr, né? Recomendo, então, vocês... Não... Se vocês querem usar a câmera de dentro do carro. Recomendo vocês não tunarem o carro, beleza? Porque senão vai dar aquele bug. Que vocês viram anteriormente. Tá bom? Galera. Dá mais um rolê aqui. Acho que daqui a pouco eu já vou finalizando o vídeo, né? Porque... Ah... Era mais ou menos isso que eu tinha que trazer aqui para o canal sobre esse mod, beleza? Bom... Vamos mudar uma cor aqui. Ah... Está mudando por dentro também, beleza? Mudando a cor aqui por dentro. Né? Ah... Vamos ver... Vamos ver... Eu quero achar uma outra cor, cara. A ver se tem vermelho. Não. Esse vermelho... Ah, parece mais um rosa claro, mano. Um vermelho muito claro. Mas tem mais forte. Ah... Não... 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 Botar esse verde com o rosto dentro. Ele ficou foda, cara. Foda bagarai, velho. Bom, ficou foda mesmo, tio. Coisa épica. Vou dar mais um rolê aqui. Bom, galera. Eu acho que eu vou ficando por aqui, beleza? Se gostou do vídeo, dá um like. Adicione esse vídeo aos favoritos. Se inscreve no canal para ter mais informações. Ah... Adi... Não. Isso eu já falei, né? Entardado, né? Ah... E se você é foda mesmo, compartilhe esse vídeo com até 5 amigos seus, beleza? Valeu! E falow! E falow!